Não me senti no cara inteiro, ou nunca mais, tu ficou Bateu saudade da gente, no quarto, botando o terror Saudade da sentada malvada, da quicada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de maneta No ovo de você, faz ai, 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 eu gosto quando você joga Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra galera da madrugada, gente O dia não começou agora, 10h07 da manhã, porque uma menina, eu tô fazendo isso tudo Porque uma menina me pediu pra eu falar as horas nesse canal São umas 10h07, era 9h54 quando eu terminei de fazer aquela tradução que eu falei pra vocês Que eu tinha que terminar hoje, e eu tô acordada, gente, desde as 4h40 e pouquinho 4h44, eu olhei no relógio, demorou muito, eu levantei, fui fazer um cafezinho da manhã bem rápido E vim direto, gente, por isso que meu computador tá sempre ali Porque eu trabalho fazendo traduções de artigos, então ele sempre fica ali porque sempre Eu tiro sempre umas duas, eu não consigo ficar trabalhando, olhando pro computador Eu tenho sensibilidade à luz por mais de 2h, então eu sempre trabalho 2h Eu acho que eu me dedico 2h, aí eu paro 2h pra tradução, é muito tempo Então é isso, gente, aí eu tô começando o vlog aqui com vocês, que eu já comecei o dia Terminando esse artigo, que era só pra terminar, gente, amanhã, mas eu terminei já hoje de manhã cedinho Já submeti e tá tudo certo E já ajeitei minha cama, gente, que eu, pra eu ser produtiva na minha casa, eu preciso começar o dia ajeitando a cama Fluffy, teu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada que tu tá aqui seguindo mamãe Gente, eu dei um banhinho na Rose, antes de fazer a cama Eu dei um banhinho na Rose, ela tá cheirosinha aqui, por isso que ela tá pegando o solzinho dela da manhã Tá secando mais um pouquinho Eu seco ela com o secador, mas ela gosta de ficar no solzinho depois que ela toma banho Ela gosta de solzinho de qualquer jeito Eu tenho que cortar teu cabelo antes de te dar banho E muita gente me pergunta, gente, como é que eu consigo ser tão produtiva Como eu faço isso? Gente, eu sempre tenho uma listinha de coisas que eu tenho que fazer Por exemplo, eu tinha que cozinhar porque eu gosto de ter comida pronta na geladeira Aí tá aqui, ó, cozinhei ontem, eu marco uma setinha Eu tenho que dar banho nos cachorros Eu dei banho na Rose, só que eu tenho que cortar o cabelo do Fluffy pra depois dar banho nele Tenho que cortar a grama Aí eu sempre tenho que congelar um frango, separar e congelar o frango Aí eu faço uma listinha, tanto pra comida, coisas que eu tenho que comprar Eu botei aqui a última remessa de comida dos doguinhas Aí eu já botei aqui, tenho que comprar comida pros cachorros Eles ainda tem? Tem, mas já usei a última remessa Inclusive eu tenho que jogar comida de cachorro fora Fluffy, tá tudo bem? Você tá se engasgando? Tá tudo bem? Lindo Aí é isso, gente Eu vou, olho na minha listinha o que eu tenho que fazer E vou fazendo Quem viu o vlog de ontem, viu que ontem eu cozinhei assado de panela E eu fiz uma peça bem grande de assado de panela Porque tem diversas receitinhas que dá pra fazer com aquele tipo de carne Aí esse frango aqui que eu comprei Ai Ai, gente Vocês viram Eu comprei, no mesmo dia que eu comprei aquela peça de carne Eu comprei esse frango Aí tá dizendo que é pra congelar até o dia 28 de julho E eu creio, eu tô perdida nos dias Mas eu creio que 28 de julho seja amanhã Aí o que eu vou fazer? Como é muito peito de frango Eu vou separar ele do jeito que eu gosto Pra botar no freezer, pra congelar Eu não gosto de botar ele assim, sabe? Aí eu vou separar tudo o organizadinho Pra colocar no freezer e facilitar a vida da Lorena no fundo Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter de quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te ter de quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não é Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo, não é Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter de quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te ter de quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não é Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Aí eu botei três em cada um, três, três, três. Eu não sou muito de comer frango e enfilar, então eu botei três separado. Quando eu frito, quando eu ponho na airfryer, eu gosto de botar mais. Agora que eu tô mais organizada, gente, que eu consegui, enfim, me achar aqui em casa, eu tô tentando fazer isso. Aí o franguinho eu vou temperar, gente. Eu já tava pegando os temperos, eu vou botar, eu vou congelar tudo temperado. Eu cortei em cubinhos pra eu fazer, isso daqui é pra eu fazer... Ai, como é o nome daquilo, gente? Vocês entenderam? É pra fazer... Lembrei, estrogonofe. Aí eu vou já deixar tudo aqui dentro mais temperado. Não sei se eu vou temperar isso daqui, mas isso daqui é certeza. Vai ser a próxima comida que eu vou fazer. Ai, gente. Aí eu botei o alegro, que eu gosto, o alho e o lemon pepper. Eu gosto de temperar frango assim. Aí eu boto aqui e mexo, sabe? Eu amo esses saquinhos assim, sabe? Pra congelar, eu acho que fica maravilhoso. Esse daqui, não sei se vocês vão perceber, mas o frango, eles não tão se tocando pra quando eu pegar só um, só vim um, não vim todos. Então eu ponho pra congelar, mas eu ponho eles separados. Aí eu vou mexer e... Pra ficar tudo uniforme, né? O tempero. Frango temperado e alegro. Não acabou? Não acabou. Mas ele tá acabando, igual a comida do cachorro. Aí eu venho, gente. Já vou botar ali, que eu preciso de alegro. Pra quando eu for fazer compras no Walmart, lembrar de comprar o Allegro. Pra fazer o horário do almoço, né? São 11 e 9. E na edição do vídeo que eu fiz aqui de mousse, que eu falei pra vocês, que ficou bem aguado, ele ficou aguado. Eu sem querer excluir a parte que eu falo pra vocês. No final do dia, quando eu mostro no brownie, ele não gelou por nada. Não ficou durinho, igual ele sempre ficou. Aí o que a Lorena fez? Botando congelador, né? Gente, eu peguei mais cedo, quando eu tava fazendo tradução, um pedaço desse daqui que eu queria ver ele congelado. Há certas coisas que acontecem e depois você fica... Graças a Deus que aconteceu. Tipo, ficou meio bugado o meu mousse e ontem eu botei no congelador. E ele congelado é muito mais gostoso do que só na geladeira. Então, quando eu fizer com aquela base, que é tipo base de bolacha, eu vou botar no congelador, gente. Fica muito, muito mais gostoso. Ele com a consistência, assim, mais durinha. Gente, isso daqui é Lorena de mais cedo, porque eu queria ver como tinha ficado. Gente, tá bem durinho que ele tá congelado, mas ficou muito mais gostoso no congelador. Olha como fica. Tipo, ele fica um duro, mas ele não fica duro, duro, sabe? Ele fica muito... Ai, é que eu tô vlogando com a mão que eu não sou boa. Mas, gente, fica uma consistência, assim, surreal de gostosa. Ai, eu venho aqui pra minha listinha de organização, porque eu sou uma pessoa visual, gente. Eu não consigo botar nada em agenda, porque agenda é uma coisa fechada. Eu preciso que meus olhos batam. E eu fico, caramba, eu tenho que fazer isso. Então, por isso que esse quadro aqui, ele é muito utilizado na cozinha. E cozinha é o local que eu frequento muito. Então, eu já marquei aqui que eu congelar minha comida. E eu alegro que eu tô precisando. Aí, dentro da lista de coisas que eu tenho que fazer, é dar banho no cachorro. Eu primeiro tenho que cortar o cabelo do Fluffy. Eu vou fazer isso já, já, porque tem que cortar grama. Só que depois que eu corto a grama, gente, eu fico acabada. Tá quente. E aí, sabe, eu já tenho que tomar banho, lavar o cabelo. Então, eu sempre gosto de cortar grama no final do dia. Então, o que eu vou fazer agora? Cortar o cabelo do Fluffy. Gente, o Fluffy, eu não sei se ele é o único cachorro que gosta de cortar cabelo. Eu acho que é porque eu fico tocando nele. Mas eu... Ai, meu Deus do céu. Eu começo a cortar o cabelo do Fluffy com a tesourinha. Todo kitzinho que eu tenho é próprio pra cachorro. Essa tesourinha veio no kit de cortar cabelo pra cachorro. Aí, eu diminuo o Fluffy. Para de ser estranho, menino. Aí, eu venho com a tesoura pra tirar o excesso de cabelo. Depois, botei aqui, gente, porque ela fica ligada sem estar na tomada, né? Só que eu botei pra carregar antes disso. Então, eu vou tirar o excesso com a tesoura. E depois, eu venho com essa maquininha. Respeita ver o público. Um show tão maluco. Essa noite vai acontecer aqui. A gente vai amar um circo. Um drama com perigo. E nessa corda bamba, quem vai caminhar sou eu. E venha ver os jízios que eu vou cometer. E venha ver os amigos que eu vou perder. Não tô cobrando entrada. Vem ver o show na faixa. Hoje, tem open bar pra ver minha desgraça. Extra, extra. Não fique de fora dessa. Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda. Extra, extra. Logo, logo o show começa. Melhor do que a subida. Só mesmo assistir a queda. Temos quase um outro fluff aqui, né? Aí, ele tá se escondendo debaixo da cadeira. Mas a gente vai tomar banho agora. A Rose tava aqui com a gente também. Ela tá aqui pegando o solzinho dela. Que ela não pode ver um cantinho com sol. Né, Rose? E a gente tava aqui fora no ventilador. Que a gente também não é besta nem nada. Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que você tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Eu tô jogada aqui naquela cadeira do meu quarto Jesus, eu terminei de secar o fluff agora Com o secador Porque eu não tiro o excesso na toalha Mas eu seco com o secador Ai, minhas costas Meu Deus, sempre que eu toso o fluff E dou banho nele E minhas costas ficam assim, sabe? Doendo, doendo, doendo E hoje assim, tá Parece que deu uma travada Mas eu vou dar só uma relaxada aqui Eu tenho que comer, gente Eu ainda não almocei Fiquei fazendo, fazendo, fazendo E ainda não almocei Vou almoçar tarde hoje Mas gente, eu vou mostrar pra vocês A paz que tá Eu gosto, gente Eu amei De todos os lugares nessa casa Que eu botei essa cadeira aqui O lugar que eu mais gostei foi aqui no quarto Sabe por quê? Porque quando eu tô assim do nada Que eu paro assim no meio do dia Eu sento aqui e eu olho essa paz Olha isso E se eu aguento com essa paz? Sério É muito eu jogar daqui, né? Mas e se eu aguento, gente? Com essa paz? Ai, tudo arrumadinho Tudo limpinho É tão bom E despertei E vim fazer alguma coisa pra comer Que na verdade tá tudo pronto Inclusive, sobe Tô vindo aqui Já me vê Mas eu tô Eu fui tirar a carne Que eu botei tudo aqui na mesa, gente Pra me servir Minhas costas seguem doendo Parece que travou um pouquinho esse lado Aí sim Eu vou Eu peguei a carne E eu tô quebrando o negocinho Gente, eu botei um cadinho só de óleo Daí eu só espirrei Aquele azeite de oliva Que eu espirro, faço meus ovos Mas olha como ficou, gente Eu tava quebrando Mas eu achei tão diferente Que eu queria mostrar pra vocês Gente, eu tô quebrando essa beirinha aqui, ó Mas simplesmente Eu mal botei óleo Isso é óleo? O que que é isso? Por que que fica assim? Será? É gordura? Eu tô confusa Eu vou cortar um pedaço pra mim E botar pra esquentar Né, Fluffy? Lindo, menino A Rose tá ali, gente A mesinha Eu tenho que botar a mesinha no lugar Tá bagunçada Gente, Lorena e Ninha do passado Arrasou Deixando carninha pronta Arroz, feijão Sobremesa Por quê? Porque sim Comi sobremesa antes do almoço E vou comer depois Suquinho de frutas O Fluffy tá ali Se bagunçando todo Ô vida Rose tá aqui Acho que Rose tava procurando comida Vai, vamos lá Vai, Rose Linda E é isso Fortinho comigo Gente, hora de passear com eles E olha a Rose Como ela sai correndo E o Fluffy correndo Atrás dela Meu tatuzinho Uma das coisas que eu listei Pra eu fazer Foi simplesmente Cortar a grama Ih, gente Eu botei no modo Cinema Acho que é cinema Seria o modo Tá? Que foca em mim E embaça o resto Vai ficar assim mesmo É Eu ia cortar a grama, né? Ia não Talvez ainda corte a grama Tá sol Hoje tá quente Só que eu tô pensando Em tirar esses esmaltes, gente Minha unha quebrou tanto Assim Eu queria fazer no salão de novo, né? Não da mão esquerda Mas a da direita Tô toda quebrada Quando eu for fazer Eu provavelmente vou tirar o esmalte hoje Porque tá muito feio Vou dar uma serrada Cortar a cutícula E eu tenho aqui Esmalte em gel E eu tenho aquelas maquininhas Que você seca o esmalte em gel Então eu vou ver Se pelo menos hoje Eu já tiro o esmalte Limpo a cutícula Pra fazer, gente Tá horrível Foca o celular Ó, tá vendo? Já tá horrível A mão direita tá pior Gente, tava tudo guardadinho Eu tava tirando de uma caixinha Que eu tinha botado Mas isso daqui é que nem Negocinho que você põe a unha Aqui debaixo, né? Pra secar o esmalte É... Eu tenho que achar o esmalte Não tava na caixinha Acho que eu botei em outro lugar Mas olha como estão minhas unhas, gente Estão necessitadas Aí eu vou tirar Tem um negocinho pra limpar, ó Negocinho pra limpar Tá aqui Esse daqui Ah, e tem esse daqui também Que na verdade eu não lembro O que que é Eu nunca usei Eu não vou fazer minhas unhas no salão Porque essa daqui quebrou Essa quebrou E... Daqui também quebrou, gente Uma acabou de quebrar Por isso que eu lembrei de fazer minha unha Essa daqui acabou de quebrar Então eu vou dar uma Ajeitada na tirar esses esmaltes Gente O bom de esmalte em gel É que ele não sai O ruim de esmalte em gel É que ele não sai Tipo assim Não sai Parece que... E engraçado que a unha quebra Aí ele sai Certinho, né? A parte que quebrou a unha Aí ele continua Porque ele não sai Gente, olha que legal Esse caminhão Não, Fluffy Tu não vai lá fora Olha que legal, gente Esse caminhão Transportando essa casa Que não é casa móvel, né? Mas é tipo Essas casinhas Não, Fluffy Tu fica aí dentro de casa Mas é nesse estilo, gente Que as casas são transferidas Eu acho que ele tá levando Lembra que eu falei pra vocês Que estavam construindo alguma coisa Bem ali Que era atrás dele Mas não sei Acho que tá no... Acho que eles vão botar aqui Em algum lugar Que meus vizinhos estão aqui Ficou tão bonitinha, gente Essa caixinha aqui Ó Caixinha já... É... Como é que fala isso? Esqueci Mas é onde os americanos guardam coisas Põem ferramentas Né, Fluffy? A gente veio passear Os vizinhos estão aqui Provavelmente por causa disso A Rose tá vindo ali Mas ela parou Tá bem ali Não sei o que tá fazendo Ó que final de dia lindo, gente Desse aguento Um final de dia desse Fofo Mijando em tudo quanto é lugar Mas tá lindo hoje Gente, eu sou muito Muito de rotina Chegou no final do dia Hoje eu basicamente Graças Graças a Deus Eu não produzi louça Eu só produzi O prato Que eu já até lavei Graças a Deus Eu nem lembrei Que eu nem lembrava Que eu tinha lavado esse prato Gente, depois do almoço Mas eu ainda não tinha lavado A frigideira Que eu fiz os meus ovinhos De manhã Então Por que que eu preciso dela, gente? Porque eu tô viciada Em fazer misto quente De frigideira, né? Nem eu tenho Negocinho pra fazer Amassadinho Mas eu acho que nada supera Misto quente de frigideira Ai, gente Tô fazendo meu É... Misto quente E eu gosto de botar Um queijo, presunto E outro queijo Pra poder os queijos grudar Sabe? Na banda Então acho que faz toda a diferença Ter um queijo Em cada banda Aí eu vou virando assim E apertando E, gente Eu vou comer com água Não quero um suco Nem nada Meu paladar Não tá pra isso Agora à noite Só tô afim de um misto Misto quente E, ó Chega no fim do dia Não uso mais prato, não, gente Tudo que eu como Eu como no papel toalha Pra não sujar Prato E é isso Pode ir eu lanchar Fluffy vindo ali Rose vindo ali Ai, meu Deus Eu não posso mais lanchar em paz Ele tem que sentar aqui, gente Eu como com Fluffy sentado aqui Sempre Sempre, sempre, sempre Gente Finalmente Indo deitar Já terminei tudo Que eu tinha pra fazer no dia Então Vou ensar o vídeo por aqui, gente Eu não vou nem botar Na TV, gente Já Passa o dia tanto Acho que é por isso Que eu nunca consigo assistir Nada na TV, sabe Porque Ou eu tô Fazendo alguma coisa No computador Ou eu estou fazendo Alguma coisa no celular Então Como eu já uso muito Minha visão Pra assistir Pra editar vídeo Em celular Ou gravar Ou pra traduzir Em computador Que, assim Chega no final do dia Tudo que eu menos quero É olhar pra TV Então Geralmente Eu encerro O meu dia Não fazendo nada Só de paz Assim Eu ligo todas as luzes Essa luz rosa Não fica ligada Eu fico assim Só curtindo, sabe O silêncio E o ventilador E a paz Acaba que eu não vejo Nada na Netflix Eu nem tenho Me dado o trabalho De ligar Então É isso Vou encerrar o vídeo Por aqui Esse foi o vídeo de hoje Ah, gente Deixa aí nos comentários Se vocês preferem Que eu libere vídeo À noite Ou se eu libere Que eu libere vídeo No horário do almoço Vou dar uma conferida Na qual que ganha Se é vídeo No horário do almoço Ou à noite Pra mim É melhor liberar No final do dia Mas dependendo Da votação Eu posto Agora no verão Até que tá Mais ou menos Mas fica muito puxado Postar vídeo No horário Do almoço No Brasil Porque, por exemplo Agora no verão Pra eu liberar No horário do almoço O vídeo tem que estar Todo pronto E pronto Pra liberar Dez e meia da manhã Até que no verão É ok Mas No inverno Quando a gente fica Com três horas De diferença Tem que estar Tudo pronto Nove e meia da manhã E acaba que fica Assim, sabe Puxado Pra fazer tudo Assim, sabe Que demora pra subir Demora pra editar Demora pra tudo Então pra mim É melhor não Liberar no final do dia E eu tô liberando vídeo No meu canal extra Também Então É isso, gente Tô me dedicando Pra aparecer No outro canal Então Não esquece De me acompanhar Lá também Um beijo Até amanhã Tchau 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 Tchau